Você já divulgou esse canal pra sua tia? Pra sua avó? Pro seu avó? Então divulga sua trouxa do caralho Ah, você vai dar carro com o carro fumaçana? Sério, é isso, cara? Cuidado, hein? Você tá fugindo pra armada essa porra, cuidado, hein? Tá, tá. Você vai morrer, viu? Não reage não, viu? Não reage não, porque já perdeu, você já perdeu Parou, parou, parou Para logo, para logo Você perdeu Tem quatro miras na sua cabeça Tem quatro miras na sua cabeça, para logo Vai, vai morrer, viu? Não reage, você já perdeu Isso você tem que aceitar Agora vai, viu? Para, cidadão, para, cidadão Você já perdeu, você é fato Meu amigo, começando mais um vídeo que eu sou feliz Deixa o like, aí já tá no nível aqui, o carro fumaçando Pegamos o carro, o cara já tá fumaçando já Ele não quer parar Ele tá indo bem devagar mesmo, a 100 por hora Esse caminho aqui que os senhores estão vendo Para, cidadão, para Para, Joe, você perdeu, Joe? Pra que essa palhaçada, cara? Você perdeu? Seu carro tá fumaçando, porra Já era, já era Sério mesmo? Você perdeu? Eles estão cercando você aí, velho Desce e se entrega, Joe Tá bom, se você prefere o esculacho Vai tomar o esculacho, então Para aí, porra Vai, para logo, cara Meu Deus, o cara não vai parar, velho Ele tá achando que ele vai dar fuga É isso que ele tá falando? Ele acha que ele vai dar fuga Não tem condição Opa, opa, opa Vai, 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 vai Vai nele, vai nele Vai nele, se você atirar a arma, você morre Se tirar uma arma aí, você morre Para, Tassil, para, Tassil Para aí, para aí Vem, 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 vem Aqui, aqui, lojinha, lojinha Vai tomar tiro de 12 na cara, tio Cuidado, senhores, cuidado, senhores Abri o tiro aqui já, hein Refém não, isso aqui já é ação Já tá na rua, já, tá Refém o caralho, calma aí Eles tão tudo dentro da loja Não, o cara deu fuga pra cá, pra dentro Tem refém, porra, tem refém, tem refém Calma, calma, calma Cancela, cancela Calma, guerreiro, não atira não, guerreiro Eles têm refém Cadê o refém? Cadê o refém? Cadê o refém? Cadê o refém? Vai O policial chegou depois, hein Pegou nele, pegou, atira aí Deixa eu ver Isso aí, vai tomar, tio Isso não é lojinha não, tá Isso aí é ação de rua, já O cara veio pra cá e meteu bala Deixa eu desligar essa sirene, meu caralho Deixa eu ver, deixa eu ver Mike Silva, Mike Silva Tá, tá de boa, tá de boa Como assim, cara? Você tá ficando maluco? Vem pra cá, vem pra cá Agora eu quero que você repete Olha o que ele falou pra nós aí Olha o que ele falou? Vai, fala aí Eu não tô nem escutando aí Nem dessa instância aqui Nem dessa instância aqui a gente tá escutando Tá querendo que eu saia pra fora, parceiro Ô, irmão, se fosse pra matar Você já tinha matado, cara Como que vai resolver isso aí agora? E agora? Ó, agora, agora Infelizmente nós vamos trocar aí O que vocês querem pelo refém O que vocês estão querendo? É fuga limpa Agora é fuga limpa É fuga limpa Você estourou o cofre? Não, nem estouramos o cofre Então essa porra aqui é um sequestro, caralho Você é sequestro, irmão Ué, não deu tempo de estourar, né? Ó, não deu tempo de estourar Seu compasso já chegou depois, né? Sobre fogo, quase morto Ué, tava esperando ele, né? Ué, irmão, e o que eu tenho a ver com isso? Tenta enrolar e ver quantas pessoas tá ali dentro Cês tão em quanto aí? Ou nós matamos o refém e é isso, porra Cês tão em quanto? Tamo em dois só Cês tão só cês dois Só nós dois Só os dois Ou nós sai limpa aí ou eu vou matar o refém e tudo Não, não é assim que funciona as coisas, não É sim, fícil, deixa nós tá fora Como não? Como não? Como não? Ah, que ninguém rapaz Que asa! Para, 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 para Vou fazer ideia Tá bom? Ele tá bem, ele tá bem Porra, já vi bandido burro Tá bem, tá bem, cidadão? Tô suave, tô suave Tem nem condição não Você tá bem então, né? Eles não estouraram o cofre não, tá? Caralho Acertei a cabeça dos dois, tio Cês viram a mira nova, né? Essa é a mira, tio Essa aqui, ó Essa é a mira de CS, porra Agora eu vou meter ebado todos, tio Trouxa Trouxa Aqui é trouxa Não, né? Pra mim é burro Cantar de gala Os dois na porta Só tem dois Os dois na porta É burro demais, cara Por isso que é bandido, porra Porra Tá bem que cê foi pego E o bandido burro, cidadão Vambora lá Apanhou aí E os caras te bateram não, né? Não, não Tô de bobo Então tranquilo Tô meio que ser machucado aí Vamos lá, vamos lá Tem espaço Esse cara lá no roxo é meu Ah, o roxo é seu? É meu Qual que é teu nome? Mike Silva Ah, então ele roubou teu carro Sim, pô Ele meio que usou o carro pra vir pra lá Gente, entendeu? Porque eles tavam num carro só Nossa, então o cara trouxe você pra cá com esse vermelho E ele ficou atrás com aquele carro fumaçando É, exatamente Tá, mas ele tava andando lá pro São Paulo Ele deve ter gostado muito do seu carro Deve estar passeando por lá A gente pegou lá naquela região ali de São Paulo? Pegou ali do lado da praça, né? Do lado da praça, né? Pode crer, ele tava por ali na região mesmo Nossa, isso aqui foi um achado, hein? Rapaz, que achado do caralho Você deu sorte, hein, cidadão? Nossa, não tem nem... Seu carro tá aí, cidadão, ó Eu já chequei a placa Realmente é de Mike Silva Olha, ele é bração, viu? Bateu seu veículo É por isso que é porque foi mais fácil de chegar aqui, tá? Porque ele tentou dar fuga a 100 horas aí Como o senhor foi sequestrado aí, certo? Passou uma situação desagradável Eu vou te dar um kit reparos aqui, tá, cidadão? Pra o senhor sair de boa nessa daí, tá? Tranquilo, valeu Você tá bem? Tá precisando de água? Alguma coisa? Não, tô tranquilo Só de água Só de água Vou passar uma água pra você ficar calmo aí Esse carro seu também tá precisando de uma água, hein? Acho que o motor secou aí, ó Quase precisa da energia também Isso aí, Brasil Deixa eu chamar a mecânica Esse carro aqui, tá clonado? Esse aí, não sei Vamos dar uma olhada aí Deve estar, guerreiro Não tô vendo placa nenhuma Errancou Realmente, eu não tô vendo placa nenhuma Cadê a placa? Errancou a vaca Ó, aqui não é... Tá raspado aqui, ó É, acho que a nova mira deu certo, hein? A nova mira, hein? É, vambora que o familiar dele tá chorando Familiar tá chorando? Os familiar dele... É, ué, o que que eu posso fazer, pô? É burro? Cara, é burro, pô O que eu vou fazer? Valeu, senhores KS aí Vambora, cara Vambora Familiar tá chorando Os caras devem tá chorando lá No Discord lá Porque tomou tiro, pô Porque daí já virou ação de rua, pô Não tem como Ele correu pra dentro da lojinha Mas já era Burro ainda fala que tem dois Vambora, vambora Dá um cortezinho aqui Já volto com vocês, mano Cara, já começou o sininho Deixa o valeu aí Seu trouxa Todo bem, ela tá vendo Vai, vai, vai Esse lugar aqui é bom, hein? Vai, vagabundo Esse lugar aqui não tem condição, não Olha, visão total Estamos protegidos Ela vai querer sair agora, hein? Deixa eu ver Vai, vai, vamos ver Tomara que ela saia dali Não soube a favela, né? Não, mas aí não faz nem sentido A gente tava atrás dessa Titan Ela sumiu Só que agora a gente conseguiu achar ela Eu consegui subir aqui, ó Olha onde que eu fiquei, tio Aqui não tem como, filho Ele tem visão de tudo, ó E nem o olheiro consegue ver essa velha Eu acho válido dar fazer a barreira aqui na saída do túnel Poxa, eu quero Ela tá aqui ainda abastecendo É muito ruim fazer a abordagem ali, velho É muito arriscado, entendeu? Porque na frente da favela Ela voltou Ela voltou Ela voltou Saiu da favela Saiu da favela Ela tá voltando aí Ela vai avisar, eu acho Vai caguetar Vamos lá, comando Só se a gente chegar em Ali naquela Titan Aí, tô ouvindo ela, ó Tô ouvindo, tô ouvindo Aí, ela vai chegar Vamos lá, comando Sempre chegar perto ali Peraí, ela tá vendo Ó, foi Guerreiros, eu acho que ela é traficante, viu, Guerreiros Foi São Paulo Pelo outro lado Paleto Passou direto da favela Ah, que tava no posto? Isso é traficante, é Isso é traficante É que tá muito doido, tio Não, não, senhores A moto que retornou É traficante Se ele tá enchendo gasolina É porque ele vai usar aquele carro ali, entendeu? Então, ele vai usar Ele vai usar O meu medo é ele querer fazer aquela loja ali, né? Tá aqui esperando Aquela loja ali foi desativada Só vem de coisa pequena, é Ah, então os caras não conseguem pegar nada É, não, não Só cartão, né? Ali agora tá aceitando só débito Em crédito não tá aceitando É muito cano, né, Guilherme? Vamos sujo na face aí Ai, caralho O que a gente ia fazer E ficar parado aqui igual palhaço, mano? Uau Tô parecendo investigador, mano O negócio ia chegar, tio Calma Calma A mira tá afiada hoje Eu queria meter mais bala, tio Eu quero ver se tá tranquilo O caminhonete ainda continua no posto, tá, senhores? Demorando esse, hein? E a moto foi sentido palito Tô em que infinito daquela porra ali, velho Tá parecendo até que... Não sei lá Parece que já sabe que a gente tá aqui, pô? Olha aqui, ó, então Pera aí, ó Ficou de olho Que eu vou deixar a minha porta aberta Cuidado aí, pô Dá pra ver Nossa senhora Colombiano Guerreiros, é colombiano Estão tudo fardado igual a Colômbia Tudo mascarado Santaita A gente vai ter que dar um pulo nisso A barreira é da volta que tá feita na saída do outro A gente vai chegar ali agora pegando eles? Guerreiro, não sei, Ju Não sei Na boca da favela aqui é perigoso demais, Guerreiro Vamos esperar eles chegarem aí Positivo Vocês podem estar esperando eles Desinfeciando o... É, tem outra equipe disponível? Outra equipe? Não tem não Ah, é possível, pô Tá bom, vamos fazer o seguinte Na hora que eles pararem na barreira aí Parece que tá saindo agora Parece que eles podem ir pro outro lado, pô Parece que tá saindo agora, atenção Muita atenção Senhores, fica perto do veículo do senhor Se eles forem pro outro lado Vai ter que sentar o pé aí com o carro Vai ter que ir atrás, viu Eu não consegui ver armas não Mas estão com as mesmas cores dos colombianos lá do exército E... E também mascarados Com boina Positivo Ó, se eles for pra lá A gente vai voltar de ré E pegar eles aqui de cima, né É Porque senão vai dar ruim O cara da moto vermelha tá conversando com o cara, calma Eles vão pegar o sentido contrário, viu Eles vão pegar o sentido contrário Eu tenho certeza Parece daqui, parece até o Mercurio O guerreiro que tá perto da FEMERG Atenção, atenção Atenção Os caras da POTE Tá fechado, tá fechado Tá fechado O cara a ouvejar Bugatti E no sentido dos senhores Olha, pegaram os caras da POTE Bugatti indo pra aí Bugatti Segura, tá aí Voltou 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 Tão retornando, tão aí no paleto Viu, eles sabem de vocês aí, guerreiros Tá indo pra aí, tá indo pra aí Polícia do Rio aí, ó Tá indo pra aí O senhor, que já tá fechado já Brasil, tá indo pros senhores É a Bugatti Mantenha ele aí, tá morador dessa favela A Taika Tá vindo, tá vindo Saiu, saiu Parou A Taika tá indo pra aí A Taika tá indo pra aí A Bugatti tá aqui Presta atenção O POTE aqui O dois vai abatir Calma, calma, calma Olha ali embaixo Peraí, guerreiros Consegui machia eles aqui Eles estão entrando esconderia Baixo de nós, da segunda Baixo de nós Aqui, aqui, aqui Eles vão subir, eu não subi Sai, sai, sai Vai sim, vai sim, vai sim Sai, sai Parou Parou Falei que ele ia vim, porra Falei que ia vim, caralho Que não ia vim não Vai, 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 vai Dá pra entrar por ali Ele foi pro Rio mesmo Aquele buraco tá fechado Eu acho que aquele buraco Aqui na direita aqui, ó PML Cuidado, PML Cuidado, PML Cadê eles, PML Vai no trio do trem Vai no trio do trem Eu acho que ele tá aqui embaixo da gente Acho que ele tá aqui embaixo Vai aparecer aqui não Vai, vai, vai Você desce aí Desce aí Com calma, com calma Aí Agora passa PML, cadê eles, PML Tem visão? Passa correndo Passa por aqui É a caminhonete, você parou, guerreiro? Parou? Ele furou a barreira aqui Então vai, corre, corre Ah, nossa senhora Vai atrás, vai atrás, vai atrás Eles vão querer ir pra ponte Ponte, ponte A caminhonete tá parada A caminhonete tá parada Então vai, encosta Todo mundo com a mão na cabeça Vai Desce aí Cadê a caminhonete? Cadê? Não sei Aí, aí, aí Da cima, esquerda Nossa, da cima Ali, ali, ali 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 Eles estão separados, tá? Então, vamos embora Eles estão, toma pé Toma pé, toma pé Onde eles estão? Onde eles estão? Onde você viu? Fugiram, fugiram Toma pé, hein Moita, moita, moita Cuidado com as moitas Tenta não matar, guerreiro Tempo pegar eles O problema é se atirar Se ele atira Senhores Senhores Tem que cercar a área aqui Tá por aqui, hein Já verificaram dentro do carro? Nada, né Puta aqui, pá Eu tô no campo aberto da poa Cadê? 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 Cadê, velho? Atrás, ali Ali atrás Tem alguma coisa ali atrás, ó Lá atrás Lá atrás? Opa Que dá no tiro Cuidado, cuidado Cuidado Onde? 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 É fácil que esses caras conseguiram Pegar e meter o pé aqui Não, não Tá por aqui, tio Tá nessa região, senhor Não pode deixar fugir, não Toma pé Pode ser que eles falam lá na garagem Cuidado na garagem Garagem, cuidado, hein Susto, porra Caralho Região da indústria Do galinheiro Vamos fazer a limpa aqui Vem, guerreiros Os guerreiros que estão afastados Vem pra cá O mob já tá quase aqui Vai, vai, vai Galinheiro Já tem fugido pra dentro Dessas indústrias aqui, guerreiros Ó Lá pra trás, lá, tá Pô, mas como que eles não viram? Eles passam só pra um aqui Já deu a limpa lá na frente, certeza? Não dá nem pra salvar E ele pra trás, ele deu a limpa também? Aí, ó A bugatti Essa bugatti tava lá, mas Já tem nada Cuidado, hein Fica de olho, hein Ó, aqui, aqui, ó Cuidado aqui Cuidado essa região Eu tô indo com muita cautela aqui Meu Deus Tá com muita cautela mesmo Tem um cara ali, não? Onde? Onde? Tem um cara ali, cara ali Para, 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 para Cara, ali no lixão ali, porra Tá machucado No lixão, no lixão Pegou, pegou, pegou Pegamos, eles estão aqui nessa região Vai Cadê o outro? Fala, vai Cadê o outro? Cadê o outro? Fala logo, fala logo Não sei, não sei, não sei Não sabe o caralho Senhores, aqui, ó Aqui por trás, aqui, ó Vou andar com o TH Deve ter mais, deve ter mais aqui, tá? Em cima do galpão Em cima do galpão Dá um couve aqui, dá um couve aqui Em cima do galpão aqui Porra, aqui tá new, velho Cadê esses caras, tio? Eles estão correndo, senhores Aí perto dos trilhos Aí dentro do galinheiro Estão aqui, estão aqui Nos fundos aqui, viu Nos fundos Deixou o parceiro dele O parceiro dele tá dentro da viatura preta, ok? Cadê o restante, velho? Tiqueiros, tem uma área aqui que entra Um frigorífico, viu? Muita atenção lá dentro Tô com bota De onde, de onde é esse tiro? CP General, qual é o QTH? Senhores, comunica com o rádio, senhores O QTH é QRRUG Porra! Os caras não falam no rádio, velho Colômbia, dos disparos Vê, deixa ficar tudo aqui, tio Esse cara tá por aqui Eu vou tomar distraído ainda, velho É foda ficar procurando, velho Porra, é muito lugar que esses caras podem estar Pode até ter voltado ali, velho Só disso Calma, tá dando um tiro só, calma Ah, Brasil Faz a abertura de tudo Essa caixa d'água em cima aí, guerreiro, ó Tô tendo o visual dela Mas não dá o visual da guarda dela Sobe Não sei se é eu Ground aí Anda junto, hein, guerreiro Separa não os militares aí, viu? Vem comigo, vem comigo Só esse guerreiro aí O resto vai andando junto, guerreiro Não anda sozinho, não Vem comigo, vem comigo Melhor se entregar Melhor se entregar Senão vai tomar, hein? Tô olhando tudo Se entrega, senão vai tomar Não é impossível que esses caras conseguiu fugir assim, velho Mas só tem a nossa equipe procurando aqui, velho? Só parece que sobe Essa caixa d'água aí, da senhor Não vai ter não, vai ter não Senhor, alguma equipe passou por dentro do galinheiro? Pemerge? Negativo Negativo Qual a localização dos senhores? Vem comigo, vem comigo Senhor, sou... Aqui nos trilhos aqui Vou pegar aqui para ti amarelo Tem algum bel? Ah, é... É, só verifica Tava junto aí, eu acho Tá tudo clean Ó, ali em cima eu vi um lugarzinho Cheguei Ua, mano Cadê esses caras, tio? Só conseguiu pegar um? Ah, zero paramétrico, velho O cidadão caiu aqui Caiu de ferimento Não, 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 nada Nada, tá limpo, tá limpo Não tem nenhum lugar escondido Nesse lugar aqui, além desse galinheiro aí Tô disparando os pneus dos veículos aqui, tá? Caso eles queiram pegar aqui Vamos entrar, vamos entrar no galinheiro ali Para verificar É, tem que ir junto aí, monta a equipe Esse aqui já foi, velho Caiu de sangramento Que raiva, velho Vamos te pular aqui desse lugar, não, né? Não dá, não, dá Vira nos lugares altos Não confia aqui Senhores, qual o relatório aí do galinheiro? Ah, até agora ninguém entrou ainda Dois foragidos aqui Pra que tem aí? Eu vou cair! Vem, né, seu? Cai Tranquilo, tranquilo Porra, os caras fugiram Tá de brincadeira Vem comigo, vem comigo Vou entrar aqui A gente vai entrar pela parte de um fundo aqui da galinha, hein? Entrando pelo fundo aqui Cuidado Não tem nenhum lugar escondido por aqui, não? Além disso aqui? Ah, tem aqui dentro da fábrica Vamos lá Bota a cara, vai, tio Tô tentando testar essa porra dessa mira Vigiana aqui, se sentar alguma fuga a pé aí, viu? Os senhores estão atrás do galinheiro? A gente tá aqui dentro já Tem que olhar tudo O cara sabe, tem mais algum interior por aqui? Tem que estar dentro do galvão Que a gente não entrou Não, não Tem muita moita empatada na montanha Olha o tanto de montanha aí, ó Já verifica o telhado Tem umas árvores aqui em cima Tinha que ter um helicóptero aqui agora Não existe Tem ninguém não Desenvolvível O P-merge ali tem um helicóptero, guerreiros? Se quiser eu pego lá Se não tiver nenhum piloto aí É só o piloto, senhor Vamos lá, vamos lá Sobe aí Sobe aí, só pode dar a ajuda Levanta a mão Levanta a mão, porra Dois mortos, dois mortos Peguei aqui Pegou? Peguei, peguei Peguei, tá na mão, tá na mão Estamos aqui em cima do telhado aqui, senhores Ah, visual, visual Visual Agora você tem visual, né? Eu vou te furar o seu helicóptero de merda Vamos descer Tem visual, tem visual Perda ainda Se eu não descer essas merda aqui Vai virar Eu tô te ferrando Vai parada O águia é um bizonho Ele tava aqui no cantinho, porra Como que não viu, cara? Bora É, eu tentei abordar Mas o cara puxou a arma Não tinha o que fazer, né? Tira só as coisas dele Ele se rendeu? Ele levantou a mão? É, não Ele levantou a mão, caralho Ele puxou a arma O engraçado é que eles trocaram de roupa Isso que me enculca Eles trocaram a roupa Como é que eles trocam de roupa, né? Então, sim Eu não tenho ideia Eles usam roupa essa, né? Os bichos estão de sabão, porra Os caras A mira tá boa Esse aqui tá de gloss O RG do falecido aqui Chama o dono da caminhonete Só pra constar aí Que ele morreu Pegando aqui Tá, o dono da caminhonete morreu Tá Olha o sobrenome desse que morreu aí Você viu? Senhor Shelby O que é que tem o nome da porra de senhor Na IG? Senhor Shelby, ou é? Senhor Shelby Da Shelby lá das peças? É, isso mesmo Boa, boa senhoras Já tô aqui com a arma de um aqui já Pegamos eles aqui Caraca É ruim que eu não ia pegar A porra Tá de brincadeira Que vai fugir É ruim que esses caras Nem iam estar aqui Eu falei Se a gente voltasse Aquela hora lá Já seria pego Quem que tá por aqui? São traficantes, viu? Grande quantidade de A titã é o falecido ali de baixo Cheio de droga Cheio de droga Dinheiro sul É, ele tá traficando Ele tá traficando O da... Vocês pegaram a da titã? Eu peguei a... Sim, sim, é A da titã Esse guerreiro aí, ó Morreu Morreu, morreu Morreu O Gun vai tá... Descendo o voo no campo de Marte Que é sério? Senhor Shelby Qual que é o nome daquele... Daquele cara que fica lá na loja Que questionava a gente? Ah, é Shelby, né? O que era o nome? O senhor Shelby é o mais velho O senhor Shelby é o mais velho Ah, então foi o que chegou depois Só tranquilo Vai deixar isso aí? Vai levar não? No campo de Marte Vai deixar pros pombos? Vai deixar pros pombos ali? Esses aí não... Trafica nunca mais Vai deixar pros pombos aquilo ali? Tem que até a rede, por exemplo Ah, o rim, a faria, nunca encontra, viu? Eu acho que eles... Eu acho que eles não saíram daqui Porque eu não tenho como sair Aquele helicóptero vai ter que me voltar aí, ó Vou atirar não Senhores É, tem como voltar com... Aqui, 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 aqui comigo Ah, deixa eu descer Caralho, velho Tem um telhadinho aqui embaixo Aí, você vai a mão de cada vez Ah, caralho... Se quiser descer na viatura, isso é cuidado Pra eu não amassar o pé Dá bem que tomara que eu tenha pego certinho, mano Que eu comecei a gravar na hora que eu vi eles, velho Porra, eu tava procurando igual um louco, mano Caramba, guerreiro Rastrearam os vagabundo, hein? Ah, eu falei que eles estavam por aqui Falei Não, mas eu também, guerreiro Eu falei, não, eles estão aqui Porque como que eles deixam o outro ali parado igual um imbecil E eles estão longe Não pode, não faz sentido Então, não tem como Agora que eu te falo Copa com o águia e os guerreiros da caixa d'água Não, meu Deus, nunca mais Deixa quieto É aquele mesmo cara, aquele cego desgranado É o que não dá caos semelhante Tá tranquilo, valeu, senhor Tá, o guerreiro TKS, hein A bala tá comendo com a mira do CS É, acho que essa mira tá muito boa Acabou mesmo? Acabou Faltava uma mirinha aqui nessa arma Isso tava meio enferrujada Eu tentei abordar ainda Tentei pedir pra eles levantarem a mão Mas o cara de trás puxou E aí eu atirei nele E o outro pulou na direção E tomou junto Aí eu tinha que fazer Tá, tá aí o carrinho dele Ah, caralho Eu vou dar um corte aqui Já volto com vocês, hein Ô, tá, bora Vai falar que não foi louco, tio Investigando o cara Vamos atrás Sabia que tava com merda, tá ligado? Sabia Bora Boa noite, Silva Eu sou o agente da Silva Se apresentando Tá apresentado Tá com a mira afiada hoje, viu? Deixa ele em cima ali, senhor Porque acabou a munição aqui, senhor Acabou a munição, né? Tem que ir lá abastecer, lá Calma aí Olha o que que aconteceu, viu? Ah, caralho Caralho, já foi uns quatro Só hoje Opa, senhor Boa noite Opa Vou me apresentar o caralho que eu vou, tio Tudo bom? Primeiro sargento da Silva se apresentando, senhor Apresentado, Raido Tudo bom? Boa noite, senhor Boa noite é o caralho, pô Esse cara sumiu Tem que apresentar pra esse palhaço Parece cara de idiota Boa noite, senhor Boa noite, senhor Primeiro sargento da Silva se apresentando Boa noite, senhor Boa noite, senhor Boa noite, senhor Boa noite, senhor Ih, eu tenho esquecido de guardar as coisas lá O comandos aqui, ó Quatro cancelada aqui, vagabundo Quatro? Começando, estamos começando E olha que não tem nem meia hora que nós estamos aí na atividade Mais duas horas, vai mais duas Descanso, obrigado Era pra ter sido mais, mas o outro morreu na minha mão de sangramento na viatura Ó, as coisas que eu peguei do cara, hein Vamos ver, hein Uma Glock Arma de porte, né Mas, exclusivo A polícia usa a bereta, né Não é da polícia Pessoa do exército Pô, é 14.800, caralho O que que não foi? Aí, foi 39 drogas Isso aqui jamais usa essa porcaria Isso aqui é uma desgrama, caralho Joga essa bosta fora 40 munição de Glock Rádio, tinha um com o cara A gente bota lá de volta Tranquilinho, tranquilinho Tranquilinho Agora sim, mano Agora a gente vai dar um corte aqui e já volta Que bagulho Tá ficando doido, tio Sou que é o coronel aí, né, guerreiro? Sim, senhor Só passei pra motivar os senhores aí, certo? Os militares que tá aí, ó Os supermerd que tão aí, viu Os senhores tão excelente mãos aí Com o coronel, viu Excelente O coronel aí, ele só dá Visão certa da questão aí, viu Senhor Bom, hein Ah, sim, sim Muitas graças Excelente, vai todo mundo voltar com saúde pra casa aí Vocês querem trocar tiro com os senhores, hein? Muito obrigado, coronel Eles querem trocar tiro com os senhores, hein? Eles querem trocar tiro com os senhores? Vai na frente, hein, guerreiro Oranel vai na frente, hein Brasil? Brasil? Eu não vou falar nada, tá ligado? Amigo, até ele sabe que ele é bizonho, ele riu Meu Deus do céu Até ele sabe que ele é bizonho Nunca mais devendo esse cara Se tiver alguma coisa pra procurar em São Paulo, manda ele pro Rio Procurar, sobe outro Qual patente que o Ilha tá Almejando aí, os todos os guardiçados Ah, eu sei, eu sei Major, né Major Que isso, tão vendendo muito aí Eu tô falando, eu tô falando Esse aqui tá recente, tá recente, guerreiro Eu acho que o da direita também Eu acho que tem um aqui, tem um aqui, eu acho Vai, vai, pode ir Se tiver uma moto andando, é ele, guerreiro Aí, aí, aí É ele, 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 ele Ó, é CG, é CG, vai Acho que não é CG não, não é CG não É TAIG, é TAIG É TAIG, tá na praça Ó, é seu, hein, Raidu, é isso aí Hoje tá bom, hoje tá bom Tá de pé ainda, né Se eu for completar oito hoje Promoção, hein Última forma, praça Sentiu no garagem vermelha O comando falou que se eu matar mais quatro Hoje eu vou ganhar uma promoção Então eu vou indo, tio Garagem vermelha, entrou na garagem vermelha Ih, olha o Raidu, meu Deus do céu, né A outra, a outra aviatura vai conseguir seguir ele Virou direita Vai, guerreiro, virou direita E joga, joga, vamos direita Tira e passa Vai, vai, vai Vai, Raidu, já sabe, guerreiro Virou pra direita Boa, 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 boa Oh, 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 oh Ameaçou aí no beco Que isso? Oita porra! O que aconteceu? Parou, parou, parou Parou, parou Vai, vai, vai Vai na cabeça, vai na cabeça Eita porra, velho Pô, cidadão, você deu a volta errada aí, cidadão Deu ruim, deu ruim, pô Porra, você perdeu dinheiro, Felipe Neto? Tá, ouço Tá machucado isso, pô? Tô velho, viu, beijo Nossa, deixa eu verificar a moto dele ali, se tem alguma coisa A moto dele, ele tá com o nome era só raspado, eu acho Deixa eu ver aqui a moto dele Tá meio escuro aqui Calma aí Deixa eu verificar o que é a moto dele Cadê, tranquilo Deixa eu ver, pô, pintou um monte de uma vez, tem mais gente vendendo aí O senhor, é, tá dando pra ver aqui, ó Deu nem pro cheiro, hein Tá, tá, o chassi aqui tá raspado Tá raspado ali, ó A moto é sua? É, mas o problema é que você tava na contra mão, né, velho Você viu o caminho que você fez, pô? Você virou e veio pra cima, pô Você virou do nada aí, bateu de frente com a viatura Aí houve o contato, o contato veio, né, guerreiro? É, então, então Isso aí, pô Fica lá, caralho Vem pra cá não, tio Nossa, Samira aqui, eu não erro mais nunca, tio Só tu meteu louco o seu carro, trouxa do caralho Vou ter que matar mais quatro hoje ainda, senão já era Tá, porra, deu ruim pra caralho aqui, velho Que isso? Esse Skyline aí a gente conhece, hein Conhece? Ixi, muita fama esse Skyline aí, velho É ferimento a bala ou é batida? Nossa senhora, nesse sentido, assim O rapaz aí, o rapaz aí pegou e atropelou aí uma abordagem Nossa senhora O rapaziada sendo abordado aí Qual que é o nome desse cidadão aí? Qual é o seu nome, cidadão? Qual é o seu nome? Esse é o traficante, velho A gente vai pegar, a gente vai pegar esse cara aí, esse aí tá vendendo Bora, 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 bora Qualquer coisa bateu, 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 bateu A luz vermelha foi mesmo Nossa, ainda não vinha não Não, era o poste, era o poste Tá usando droga a sua arrombada Luz vermelha Porra, guardar as drogas, pega Vou dar um chute que esses caras vão pra aquela favela da esquerda Mas eu acho que esse cara chegou pra favela aí, tá? Quer confirmar? Não Tiro Que não Ai, 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 ai Não, era mais três Ah, atirou 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 Atirou, atirou Atirou Sai, sai, não, ele vai ficar só na esquina não, pô Calma aí Que belice, belice, belice Eu não tô com a porra da parafal Não, não, não Não, então a gente vai lá de novo Eu vi que ele mirou a capa você, vocês nem reparou Ah, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi Mas eu achei que ele só ia ficar mirando Tá bom Eu queria até tirar de pistola, mas dei mole aqui Beleza Agora é a chance de pegar os quatro que falta Ou ficar sonhando Ha, ha, ha Aqui em cima da laje aqui à esquerda, nossa, né não? Aonde? Eu não tô vendo É uma fichação Ainda é preciso o apoio aí na favela Tá vendo as caixas da vingileiradinha embaixo ali? Não sei Não sei Lanças da favela da favela, quer dizer Lanças da favela? Pera aí Puravelmente eles tão... Eu tô vendo o jardim no fundo da rio Eu não tenho visão desse tal que você tá vendo Ah A gata na rede Cadê? Agora eu quero ver eles dar tiro Na rua, uma moto, uma moto Ele tá invadindo da favela Aqui embaixo Raidu, embaixo da gente Direito, direito, direito Atrás, atrás 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 Ali ali Na nossa esquina da estrada de chão Desce, desce Não fura o pneu dela, tá Pera aí Tem que ser com muita cautela pra não acertar aqui Calma, calma Tá com Cruzinho do PCG é esse mesmo? Tá, tá rampando Ele tá no FUG aqui embaixo Ah, vai parar né Para Parou não Vai parar não Senhores Ensinando a perseguição A moto vermelha Ela tá atrás da antiga delegacia Aquela estradinha Todos invadiram da favela Indo em direção ao Rio de Janeiro Presídio antigo, estamos perdendo o visual Se atualizar aqui complica Você vai ver nada Presídio antigo, a gente não tá pela rua não A gente tá tentando botar caminho Se ele não parar vai tomar Para Ele tirou a roupa Ele vai tomar Ele vai tomar E o outro motoqueiro Perdeu o visual Que isso que esse cara fez Peraí Chegaram Estava naquele berimbolo Lá dos que atiraram de AK-47 Na minha guarnição Você fez um tiro e mete o pé de lá Porra Ele não continuou lá Porra Porra Não continuou lá dando tiro Simplesmente do nada De cima da moto Ele não foi eu não Foi você não né Foi não né Palaço Quero saber como é que você tirou tanta roupa assim O cara tava todo de roupa aí E bicho ficou pelado aí Roupa? Nem de roupa tá Libera aí Libera aí Ah não Ah não Meu Deus do céu Sai Sai do veículo Sai do veículo Sai do veículo Sai com a mão na cabeça Mão na cabeça Que porra é essa? O cara parece um Uma torre de comunicação Caralho Olha a roupinha desse palhaço Olha a roupinha dele Olha a roupinha dele Eita porra Toma Olha uma ali O que 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 foi ali? Ta com aquela bermudinha ali Com o policial federal Então guerreiro Tava vindo Eu achei que ele tava na praia LH diferente Não tem razão não O guerreiro ele tava na praia E foi chamado para trabalhar Porra É Porra Olha a roupinha do cara Meu pai do céu Caralho Tchuzão Vai que vai tomar uísque My B tem uma moto aí Em direção aí É a da venda legal Pode abordar Vai passar agora Tem uma viatura parou 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 porra calma caralho a parada é pra atirar na moto os cara atirando no cara porra já foi, já foi pedido aqui eu te pergunto aqui que óculos você me recomenda quando parei na rua rapaz uma Juliette Juliettezinha? maneiro é... a 23 2 aí sim é isso Juliette E o relógio de ouro também. Boa, boa. Esse bermuda aí, Juliette. Mal me pergunte, guerreiro. Tá na praia e foi chamar pra trabalhar? Oi? É o Juliette, mano. Tem nem seu nome, é lá. Não, é bermuda que eu perguntei, guerreiro. Ah. Olha o padrão do militar que tá com você ali. Olha ali. Já vi, ó. Padrão, tá vendo? Botina, calça de combate... Você tá parecendo, ó. Com todo respeito, você parece aqueles chunzão que toma whisky na praia, pô. É porque eu sou obrigado a usar, né? Essa bermuda que ele é a calça. Obrigado a usar, Pef. A culpa é do senhor, guerreiro. Ah, caralho. Parece que... Mijão, porra. Vambora, 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 vambora. Os cara fugiu, os cara fugiu da favela. Os cara fugiu tudo, viu? Dá tirinho e mete o pé. Parece uns palhaços que fazem isso. Esse favela todo meteu o pé. Mais ninguém, ó. Todos os carros foram embora, aquele monte que a gente viu. Eles gostam de atirar e mete o pé. É, não... Olha pra você ver, não tem absolutamente nada na favela. Tem não, tá. A gente entrar ali, dá pra jogar bola ali naquela quadra. Tem uma roupa lá em cima. Tem um moto. Lá no meio ali. Dá até pra jogar um futebol naquela quadra ali. É, tá limpo. Olha, limpamos a favela sem ter que dar um tiro, tá bom. O pessoal vai poder dormir tranquilo aí. Vambora. E minhas quatro que faltam ainda não consegui. Tem embaixo de nós aí. Tem um moto aí, né? Capilha central, VTR de L3BB e QTD está a registradura, tá certo? Nós já estamos em cima aqui, senhores. Só vem. VTR de L3BB e QTD está a registradura, tá certo? De CG, porra. Ai, não. De CG não, cidadão. Olha que azar você teve, hein, cidadão. Oi, tá passando aqui em cima e você rouba ali a lojinha, porra. Aí é outro. Tava roubando não, tava guardando. Nossa, tem conexão eu. Você tava guardando o cabelo do cara ali, porra? Tá enviando QTH pro senhor, isso. Guardando o cabelo? Oi? O que vai ter aí com você? Deixa eu dar uma olhada. Eu tava guardando na bolsa ali, porra. Virei, virei. E esse dinheiro aí, você roubou do cabeleireiro? Não, que isso, é meu dinheiro. Que isso, né? Como que ele conseguiu apertar aquele botão do pânico, entende? E aí ele apertou o botão do pânico e a gente chegou. Já tava aqui em cima. É que assim, eu acho que caiu o dinheiro. Deixa eu pegar e esbarrei. Ah, você esbarrou no botão do pânico? É. É, onde que tá esse botão do pânico que você esbarrou? Lá dentro? Vamos lá ver, vamos lá. Vamos lá, onde que você esbarrou? Vamos lá. Mas você é burro, hein? Roubou um cabeleireiro e ainda é ser vivo. Tá aqui, ó. Meu dinheiro caiu e eu abaixei aqui assim, ó. Deixa eu mostrar pra você. Eu abaixei aqui, eu acho que eu bati sem querer em algum lugar aqui, entendeu? Então, mas cadê ele? Aí eu não sei. Exatamente, você roubou e ele tá lá dentro daquela lá, ó. Privado, ó. Tá vendo ali a telinha? Ali tem uma câmera te olhando. Vai lá pra eu te mostrar lá onde que ele tá. Vai lá no fundo lá. Vai lá perto da porta. Vai lá perto da porta. Tá lá na porra, tá lá pra você ver. Vai lá pra você ver. Vai lá pra você ver. O nome dele é Aldebaran. Fala assim, ó Aldebaran. Como é teu nome mesmo? Baran. Ah, Baran. Baran. Vai. Aí, ó. Viu aí? Ele tava roubando a câmera ali. O cara nem precisava tomar essa porrada. Foi engraçado demais que em cima do cara ele rouba, velho. O cara é de CG, porra. Tá tranquilo. Olha, Gabriel. Agora é pra vocês. Eu vou na boca da botinha. Boa, boa, mano. De palhaço do caralho. Ai, ai, guys. Pegamos aí o cara aí na de boa. Agora eu vou voltar pra base lá, mano. Ó lá, guys. Vou dar um cortezinho aqui agora e eu já volto, mano. Vou voltar pra base lá, velho. Que esse cara aí já era, tio. Vai, 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 vai. Liga, liga esse nem, liga esse nem. Pode ligar. Esse cara deu fuga na gente. Quer pegar o ponto? A unidade do núcleo da BAC. Iniciando a perseguição. O lance vermelho aqui. Acho que o meu tá encostando. Só lá. Ó o TTH. Parou. 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 Porra, Silva. Desse jeito aqui você é meio tão chicadeira, né? Sai do veículo. Calma a cabeça, vai. Calma a cabeça. Já tá na mão. Tem mais alguém no carro aí? Tem mais alguém no carro? Tem mais alguém no carro? Alguma... Vai entrar um combate na companhia? Então tá o cara da fuga lá. Que cara da fuga, pai? Cara da fuga, né? Você acha que a gente não sabe quem é tu não, né? Vem aqui pra trás do carro aqui. A gente foi atrás de tu. Tu meteu o pé. Agora tu tá aqui de novo. Atrás do seu carro, filho. Vem aqui o pé não. Acabei de acordar ali na favela. Tá. Não tem problema não. É mesmo a hora não se apaga não. Tô ligado com esse carro e só o de lá também. Tá. Bota a mão pra frente e costa aí. Um pouco mais afastada aí. Tá... Tá new ali. Tá, mas era esse carrinho mesmo que deu fuga, né? É, duvido nada, mas não tem nada. A gente não tem prova da cara dele, né? Então... O que vai fazer? É muito grande, né? Fica aí! É isso aí, cara. Que nada. Que nada. Que nada. Que nada. Fica quieto, cara. Porque a viatura não passa, né? Porra. Saiu de lá do mesmo lugar que você acabou de sair. É. Você acha que não ia ser que é esse carro aí? Mas... Mas eu acordei agora. Acordei agora. É, mas que que é isso? Acordei agora, porra. Eu tô falando que não foi hoje. Foi ontem, isso aí. Ah, foi ontem? Eu já não lembro de nada. Ah, tem o quê? Amnésia, porra? Não lembro nada de ontem? Não lembro. Parece que na minha avó, porra. Você fala uma coisa hoje, ela esquece o que falou já. Só lembra dos becos pra dar fuga, né? Não, não dou fuga não, senhor. Não. Ah, não. Tá bom. Eu fui preso por fuga, não dá fuga não. Parei, parei. Parei. Parou, né? É, parou, né? Vai, Sando. Tá liberado, hein? Não tem nada pra você. Sorte. Sorte que não tem nada, mano. É aquele cara que deu fuga do Raidu, trouxa do caralho lá, que entrou por baixo. Não tem que passar lá no quartel, ó. Silva, você não teve treinamento igual a todo mundo, não, Silva? Você para atrás e um pouquinho inclinado pra esquerda ou pra direita. Tu tava na frente e, porra, sei lá, um quilômetro distante do carro. O cara dele é suspeito pra porra e você vai para o lado dele, que não tem que tirar a bala, né? Aham? É, é negro. Aí, aí sim. Por isso que você ia falar que é outra coisa que errou. Também ia falar que era a viatura. Será que é? Falar que é o volante que saiu do lugar, cara. Não, foi ele que ele teria funcionado. Aham. Trouxa do caralho. Aí, vai passar ali. Cuidado que aqui a gente tomou bala ontem, hein? Vamos devagar aí, mas não tanto, cuidado. Não tanto, Silva. Não tanto, parece que ele tá querendo entrar na favela dos caras. Ninguém. Ah, vitaleu. É, eles dão um tiro e aí mete o pé, porra. Pode ir, porra. Onde a gente pega esses caras aí? Mas quando eu pegar, você tá ligado que eu vou pegar lá, tipo. A gente vai pegar e vai pegar mesmo, tá ligado? Vai pegar de direita, né? Vai pegar. Vai falar que vocês não pegam também. Ela não pega, porra. Mete o louco, não. Não, agora a gente pega ela. Agora a gente vai pegar ela de frente. Vira a direita, vai. Ela vai estar aqui. Ela vai estar aqui. Ela vai estar aqui. É ela aí. É ela, senhoras. É a que você falou. Tá vendendo aí, ó. Caralho. Foi em direção a PF. Direção a PF. Muito rápido. Você é doido, velho. Não tem como pegar isso, não. Que isso? Tem que dormir. Eu acho que ele tá mais, tá? É melhor. Caralho. Perdemos de vista. A moto é um foguete. Pô, já era, mas essa moto é impossível de pegar, velho. O carro tá falando de lado já, mas é muito bacana, não sei. Voltando aqui, é o seguinte, mano. Que que eu botei em mente, tá ligado? Pra terminar no vídeo aí, mano. Eu quero vender as coisas que eu tenho aqui. Que eu vou comprar um carrão. Eu quero ficar só com um carro, tá ligado? Só um. Que que eu tô pensando em vender essas coisas aqui, tá ligado? Durante a semana aí. Eu não sei se eu consegui vender hoje tudo. Primeira coisa. Patinete, irmão. Vou vender meu patinete. Ah, eu não uso mesmo, tá ligado, velho? Meu patinetezinho, pá. Eu quero ver quantos os caras vão pagar, mano. Eu vou botar aí, vou botar uma parada de verdade, tá ligado? Eu sempre prezei por isso. Um patinete elétrico, hoje, vale 4 milhões. Então, eu vou vender por 4 milhões, tá ligado? Mentira, mentira. Mentira, mentira. Mas aí, eu acho que eu vou vender pelo menos uns 20 mil, mano. Pô, uns 20 mil, vai, vai. Uns 20 mil tá de boa, tá ligado, velho? Vamos ver, vamos ver os caras aqui, vamos ver os caras aqui. Tá porra, só tem médico, velho? É isso, é isso. Fala aí, fala aí, fala aí. Tranquilo? Tá tendo reunião aí? Negativo, agora tá todo mundo em entendimento aí. Ah, eu já perguntei. Tem psicólogo aí? Positivo, eu mesmo. Eu conheço um cara aí que precisa, tá ligado? Ele começa a dar tiro nos outros atores. Que isso? Que isso? Aí, eu queria saber, tá ligado? Pra ele vir aqui falar com o senhor. Pô, quem pode fazer o seguinte? Quer anotar meu número aí pra passar pra ele? Que isso, porra? Que isso? Que isso? É ele, é ele. Certeza que é ele. Certeza que é ele. Quer ver? É tu, né? Certeza, irmão, claro. Falei? É ele, é ele, senhor. É ele, é ele. É ele ali, ó. Pode entrar em contato pra internar essa porra aí. Bicho é doido. Cadê ele, cara? É ele. É, cadê ele? Tá ali dentro do carro ali, ó. Que isso aí, porra? Meu Deus, foi mal aí, ô, doutor? Foi mal? Que que você tá dando tiro aí, ô, arrombado? Meu Deus, que burro, mano. Meu Deus, mano. Meu pai, que que esse bicho tá fazendo, velho? Calma, calma. Tira ele não, tira não, tira não, tira não. Segura, segura. Segura, segura. Tira não, tira não, tira não. É Neil, é Neil? Conversa lá, conversa com ele lá. Ah, é o cara que casou, pô. Caralho, cara doido da porra, velho. Aí, doutor, deixa eu perguntar pra vocês aí. Tem um negócio marrom aqui, ó. Tem um negócio marrom aqui atrás. Doutor, deixa eu perguntar pra vocês aí. Tem que comprar não? Patinete não? Quanto? Patinete? Quanto, quanto? Ó, ó. De boinha, de boinha. 20 pau aí, fi. 20 mil? Eu quero. 20 mil, 20 mil. Eu quero. Quem vai comprar aí? Eu pago 50. Eu dou 25. Não, não, calma aí, calma aí. Não é bingo não, né? É bingo não. Ele falou bingo. Quem ofereceu 20 aí? Eu ofereci 200, hein? Eu. Não, não, não. Calma, calma, calma. 200 aí você tá me querendo matar do coração. Calma, calma, calma. Vamos embora, vamos embora senão tem. Isso, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá policial, lá te chamou. Lá policial. Eu. Então, é... Quanto, quanto aí? Quem vai pagar 20? Quem vai pagar 20? Eu, eu. Mulher de bigode? Eu. Mulher de bigode aí. Ah, sim. Vamo ali moço, chega aí. Ah, ia pagar um... Ia pagar um milhão, ó. Você não fez? Um milhão? É. Aí, aí você teria que procurar um psicólogo, porra. Pô, um milhão no patinete, véi? Um milhão. Cadê, cadê? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Eu nunca vendi nada, não. Você tem que me vender. Ah, é? Ah, pá. Aí? Aí você descobriu o ouro, mas aí é. Como é que é no celular aqui? É que eu não sei, não. Eu nunca passei essa documentação. IHS. Também não sei. Calma, calma. É que tem um vendedor de carros aqui. Como é que é, senhor? Então, acabei de receber uma mensagem aqui muito ruim, entendeu? Pessoal, não deixa passar esse carro pro nome dos outros, não. É que isso aqui é um motor elétrico, né? Ah, eu entendi. Uma motinha elétrica. Pô, agora eu peguei a ganhar dinheiro. Pô. Pão, dai. Pelo menos anda. Pelo menos anda, vê como é que é aí. Pô. Depois você... Que isso? Que isso, porra? Calma aí, cara. Calma aí, cara. Tá, porra. Ai. FBMW. Que isso? Que que aconteceu? Ai, meu carro, cara. Caralho, mas você tá bem aí, ô? Caralho, a doutora ali não tá bem não, porra. Cuidado. Agora eu acredito que pega... Ai, mas agora eu quero os 20 mil, que ela tá andando lá e tá escachando meu patinete. Eita, porra, bicho, tá voando com meu patinete, porra. Que isso? A doutora! Vó! Que que? Meu Deus, mano. Para com meu patinete. Meu Deus do céu, velho. Tá atropelando todo mundo. Tá bom, tá bom. Andou bem, andou com meu patinete, hein? Andou bem. Agora é 20 mil, tá? Pra consertar, tá? Você é meu, meu Deus. Então, é 20 mil. Agora você quebrou meu patinete. Quebrou a BMW. Olha lá, machucou o médico lá, ó. Tá tranquilo, tá tranquilo. Vou trazer um carro ali então. Carro dá pra vender, calma aí. Quer ganhar 600 minhas costas? Nem fuder, não é? Ué, ué, ué. Tu que tá querendo... Vou te dar 50. Vou te dar 50 se tu vender esse carro por 200 mil. Demorou então. Você vai me dar 50 pau, né? Então demorou então. Demorou, demorou. Vambora. É ele, é ele, é ele. É, vai, vai. Duzentão é seu. Duzentão. Duzentão é seu. Duzentão. Qual é, pô? Vale não? Futo. Aí, ó. Vale 200. Vale não aí, ó. Duzentão? Tu tá nessa cara. Duzentos reais, né? Quanto que vale então esse Santana? Ó, Santana. 60 é seu. 60. Ah, mas tá todo tunado. Todo tunado. Todo tunado. Todo tunado. Vamos fazer isso aqui então. Vamos fazer isso aqui então. Sessentinha. Vambora. Vinte mil, pô? Que vinte mil, cara? Tá todo tunado, pô. Que trouxa aí, ó. Que isso, pô. Vambora aí. Que metro, pô. Deixe-me falar aí. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, ó. Cinquentinha, cinquentinha. Vem cá, ô trouxa. E aí, Bob? Carrão aí pra você ir comprar aí, cara, não? Você viu lá, Zé? Eu gosto de coisa baixa, Zé. Aí, aí, aí. Carro pra você comprar aqui, ó. E esse carro aqui, Zé? Santana. Santaninha. Vai não? Santaninha? É bom esse Santana aqui, Zé? Carrão topo. Cuidado de quebrar meu carro. Eu vou querer o dinheiro, hein? Rapaz, é... Oi, oi. Mas da onde eu vim, sabe? Ele não anda lá, não? É bom porque... Anda assim, pô. 50 pau é seu. Vai lá. Anda mesmo? Olha aí. Anda, cara. Deixa eu dar uma vantinha nele aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Espera aí, segura aí. Esse motor, calma. Deixa eu explicar, deixa eu explicar. Deixa eu explicar, calma. Tem motor, calma. O que que acontece? Como o carro é muito forte, ele é muito rápido, o motor ficou um pouco na parte de baixo. A gente acompanha debaixo do banco, debaixo das coisas, entendeu? Eu tô achando que esse aqui é movido a bateria. Não é, não é. Aí, essa parte aqui, ó, você bota só as compras, entendeu? Tem dois lugares pra você guardar as coisas agora no carro. É atrás, essa. É atrás, essa. Não, não. É debaixo dos bancos. O motor. Fecha aí, fecha o capô, fecha o capô, fecha o capô. Me ajuda a vender essa porra em 50 mil. Fala que vale, caralho. Ó, se eu vender a 70, eu quero 20 mil. Ah, que 70, 20, mano. 50 mil, 50 mil, 50 mil, 50 mil, é. Tá ligado que ele foi e se ele não voltar, eu pego o carro dele, né? Ó, se eu vender a 70, eu te dou 50 e pego 20 pra mim. Já perdeu. Se ele roubou meu carro, eu pego ele, hein? Ah, tá voltando, tá voltando. Ué, ué, ué. Agora ele vai ter que comprar, você sabe, né? Agora ele vai comprar. Agora ele vai comprar. Agora ele vai ter que comprar. Agora vai ter que comprar. Eu quero nem saber. Tipo, mandar quebrar. Ué, ué. Um outro caindo ali. Leva lá pra dentro, tá precisando. Aí, o carro é perfeito pra você. Olha, eu vou falar pra você que precisa tocar esse pneu. Aí tá meio careca, viu? Nada, nada disso. 50 mil aí, ó. 50 mil. Vai, vai, vai. 50 mil. 50 mil. 50 mil, zé. 50 mil, zé. 50 mil, pô. Tá todo tunado, mano. Tá de graça, tá de graça, hein? Oi, tu faz... Eu pagaria 70 aqui, eu vou pagar 70. De quatro vezes aí no crédito, tá aí, né? Passo duas vezes, duas vezes. 25 mil. Duas vezinhas? Não, não. Duas vezes. Duas vezinhas de 25 mil. Eu vou pagar 70. Exatamente. Não, eu pago então. Você vai pagar duas de 25? Eu pago, zé. Olha lá, hein. Você vai ter que pagar, hein, o Bob Marley. 40. Pode confiar, zé. Demorou, demorou. Passa aí, então. Vou te passar aí. Chega aí. Olha só. Eu vou colocar 25, mas é duas vezes, hein. Não esquece, hein. Demorou, então. E como é que eu posso te contar aqui? É, olha. Uma semana pra pagar outros 25, hein. Uma semaninha. É, uma semaninha dá pra você pegar, dá não? Uai, dá sim, eu trabalho na roça ali. Ah, então dá três dias, pô. Se dá uma semana, dá três dias. Três dias. Tá certo, zé. Três dias, então. Três dias, três dias. Então eu vou te passar aí. 25, hein. Depois quero mais 25, hein, amor. Tá certo. Vou te passar aí, ó. Pronto. Pronto. Pega aí, ó. Chave aí, ó. Certo? Certinho. Certinho? Tudo certinho, então. Ae, hein. Boa, garoto. Belo carro comprou aí, hein. Certo. Mas aí, zé. Deixa eu perguntar pra você aqui. Fala. Como eu faço pra pagar depois aí? Cê vai passar o teu número que eu vou te dar um toque, entendeu? Qual é o teu nome? Uai, pode me chamar de Gustavo da Roça aí. Pode chamar da Roça mesmo que não ainda tem ele aí. Tá, botei aqui. Gustavo, tá. É isso aí, então. Valeu. Aí, daqui três dias eu vou te dar um toque aí, demorou? É o cara da... Tá certo? Fechou, zé. Demorou, valeu. Vai lá. Eu vou guardar lá então o carro pra você, hein. Pra não ficar a pé também, né? Uai, tá certo. Mas... É, é. Eu tô com outro carro ali, já. De boa. Vou guardar lá então. Valeu, zé. Valeu, Bob. É nóis, hein. É nóis, zé. Valeu. Tá bom, cinquentinha, porra. É... Não foi 200 mil, mas tu me deve agora, né? Te devo o quê? Eu não postei nada contra? Ué, ué, ué. Tu falou 200 mil, tu vendeu o carro por 50, porra? Ué, ué, ué. E o que que tem isso? Eu não postei nada contrário que eu não ia vender, ora. Não entendi o negócio disso, não. Falou que ia vender o carro. Tá de boa, tá de boa, porra. 150 mil a menos, porra. Ué, porra. Mas 50 tá bom, não? Ué, essa vai cair muito. É melhor essa vai cair, irmão. 200 mil. Ué, porra, essa vai cair, irmão. Caralho, essa vai cair, não tá, porra, mano. A bike. Cala tua boca aí, sou trouxa do caralho. Eu sei, eu, mano. Ah, dá uma mamada aqui. É, 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 dá uma mamadinha aqui, vai. Tem um volante ali, cara. Tem, um volante é pra criança, porra, que não sabe dirigir, porra. Tem um volante aqui, irmão. Aí cê aprende a dirigir aqui, tá ligado? Tá, merda, essa bikezinha aí, mano. É, tia. Ué, vai lá, conserta seu carro lá, porra. Não, o carro tá inteiro, porra. Ué, seu carro é assim mesmo? Ele é inteiraço, porra. Calma, vamos arrumar ele, então. Não, pra mim, todo quebrado assim, achei que ele era... Não, tá quebrado nada, porra. Ah, tá. Por isso que esses negócios ondulados aqui, era quebrado. Ô, mecânico, só vou arrumar o carro aí, porque o cara falou que o carro tá quebrado aí, irmão. Tá quebrado, não tá não, mecânico? O carro dele? Pra mim, tá em perfeitas condições. Ah, então vambora, o mecânico quer trabalhar. Vambora, vambora, vambora. Não quer trabalhar, não. Vambora, vambora, vambora. Ué, mas você não ficar pulando aí, porra? Que porra é essa aí? Brincadeira de pular? Vou ficar pulando também. Você também tá pulando, porra. Ah, vamos pular, vamos pular. Porra, parece um bode palhaço. Olha isso, olha isso. Ué, é caçar rato? Vamos ficar pulando, então. Pula, pula, pula. Aê, boa. Ah, vai pra casa do caramba, bando de trouxa. Vou deixando aqui o vídeo terminando por aqui. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E vai pra casa do carai. E vai pra casa do caramba. V bara de tromboneira. Tchau.